Eu sei que se for ler, por exemplo, vamos supor, uma peça, uma e qualquer comunicação social em Portugal, porque eu vou ler a peça e eu sei que aquela peça vai estar ali e acabou, não vai ter mais adaptações. E que por norma é uma página, porque existe um tabu gigantesco sobre o jornalismo longo. As pessoas agora, pois são os estudos, não é, do marketing, os millennials, os millennials não leem, os millennials só veem vídeos, não têm tempo para ler. Sabes qual é que é o maior destruidor deste tabu? É os podcasts. O podcast é o tipo de conteúdo, e está aqui o exemplo provado, é o tipo de conteúdo de maior crescimento neste momento, a nível do audiovisual. E é tão simples como conversas, muitas vezes sem imagem, de horas e horas. Alguns, enfim, são 30 minutos, outros são uma hora e meia, outros são mais. Por exemplo, o Pedro Teixeira da Mota, que é um humorista português, ele tem um podcast que é o AskTM. E basicamente aquilo é uma coisa, não tem regras, ele está a falar para o microfone. E, portanto, vai dizendo, vai mandando as suas piadas, vai falando sobre coisas completamente nonsense. Mas aquilo só uma hora, uma hora e tal, e aquilo tem uma audiência de milhares de pessoas por semana. Millennials, que não gostam de ver coisas demoradas. Tens podcasts de coisas super interessantes, como música, de todos os temas, que são horas e horas, que têm milhares e milhares de pessoas a ouvir dentro da minha idade, que são os Millennials. Mas nós não gostamos de coisas lentas, nós não gostamos de coisas que obriguem a pensar que nós coitadinhos somos burrinhos, e a gente só gosta das luzinhas a pescar. E isso é muito complicado. Por exemplo, passando agora para o lado profissional, porque tu, por um lado, tens estes estudos todos que indicam que, efetivamente, as pessoas clicam mais nestas plataformas. Mas depois que tu fizeres o exercício racional, pensas, ok, se eu disser isto a toda a gente que faz conteúdos, toda a gente que faz conteúdos vai começar a fazer desta forma. Portanto, o que me vai começar a aparecer mais são conteúdos desta tipologia. Portanto, em teoria, eu vou clicar mais nestes tipos, porque são os que me aparecem mais. Portanto, isto também tem que ser visto sempre por um bocado com lupa. O jornalismo, para mim, é bom quando é demorado. Obviamente, se for um take da Lusa, não tem que ser uma bíblia de não sei quantas páginas. Há coisas que têm que ser rápidas e concíduas. Agora, por exemplo, para as eleições europeias, há um rapaz que eu agora, eu depois, no fim do outro nome dele, que eu não me recordo e eu não quero dizer isto mal, porque está a fazer um trabalho espetacular para isto, daquele projeto que é o IDEA Europa. Ele é Félix qualquer coisa. José Félix Cardoso. Eu já confirmo. Mas ele está a fazer um trabalho muito interessante, que é, todas as semanas, ele analisa os meios de comunicação social e vê quanto espaço é que foi dado às eleições europeias. E então ele, no outro dia, estava a ver, creio eu, que era do Diário de Notícias e que das 20 ou 30 páginas, acho que era meia página, tinha um apontamento sobre as eleições europeias.